Olha só, eu podia começar esse vídeo falando que é pegadinha do malandro, mas meu amigo, eu tenho um fish, meu parceiro. É, parece um negócio meio, né? Mas eu tenho um fish, tá ligado? E meu parceiro, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, mano, ativa o sininho que é muito importante, se inscreve aqui no meu canal, porque, velho, o vídeo de Blocks Fruit daquele jeitão top é aqui, mano. Então vem com nós, vem chegando juntão, porque, mano, peguei o fish e não vai atrás do ciborgue, mano, não vai atrás do ciborgue. Eu nem acredito, aí eu não pego o negócio, tá ligado? Bom, mas vamos embora, mano. Basicamente, o negócio é o seguinte, é só eu pegar o punho da escuridão, o fish, né, como muita gente chama, agora ir na ride do Lau e rebentar o malucão. Essa é a história, mano. Esse é o fluxo. Bom, já tô chegante aqui. Eita. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Chegou o momento. Chegou o momento. Usei. Tá, tá, coloquei. E agora? Ah, tá, mano. Eu vou lá comprar o chip. Preciso do chip. O chip dá... Dá... Não vou fazer propaganda, porque ninguém tá me pagando. Então... Meu Deus, tô ansioso. Aí eu não pego o bagulho, tá ligado? Ainda bem que hoje, mano, eu fiquei o dia inteiro formando um frag, tá ligado? Então, tipo assim, eu tenho bastante frag aqui, eu tenho 10k. Mano, o pai tá malado, tá ligado? Eu tô jogando bastante blocos, tô gostando pra caramba. Domingão vai ser um vídeo de dicas pra vocês. E, mano, eu já vou ali no Lau de novo, no Venceslau. Lá, lá, lá. Bom, vamos dar ali. Usei e breu. Já toma, ele. Já toma, ele. Deixa eu ver que eu tô colocando aqui malado, tô. Vem cá, ô... Fio da mãe. Ah, beleza. Vamos usar o ataque. Pera. Ah, ele tá acertando em mim, mano. Tá. Ok. Deixa eu ver onde ele tá, mano. Cara, esse aqui tá difícil, hein? Nossa, na hora que eu dei o choque, tiraram ele, véi. Na verdade, eu nem sei se é os caras que tiram, né, mano? Às vezes é ele mesmo que sai, né, véi? Entrou no range do bagulhão. Já era, meu parceirão. Nossa, aqui ele tomou. Opa, errei. Nossa, me lasquei, me. Tá, ele não me mata, véi. Daqui a pouco ele me mata. Isso sim, véi. Nossa, mano. Na hora que eu fui usar o negócio, véi. Nossa, ele me matou, mano. Ah, não morre. Morri! Ah, eu não consigo bugar, véi. Deixa eu tentar sair daqui, pelo amor de Deus. Cadê o bicho, véi? É, eu ainda... Não, mano, não veio nada. Não. Ai, mano, eu sou o mais lascado da vida, véi. Mas eu ganhei as coisas. Não veio mesmo. Nossa, mano, na moral, véi. A gente ficou o dia inteiro pra conseguir isso aqui, véi. Eu ainda morri, que é uma coisa que nunca acontece. O pessoal tá achando, mas, gente, o Fist agora... O Fist fica a salvo. Mentira! Pera. Eu tenho 10k de frag. Tô nem aí. Eu tenho 10k de frag. Mano, vambora. Vambora. Eu vou comprar é tudo. Eu não sabia, mano. Achei que a gente tinha feito tudo à toa. Já tava triste aqui, já, mano. Nossa senhora. Quando eu morri, eu já, tipo assim, falei... Putz, mano. Já lasquei com tudo. Nossa, mas também se você toda vez fosse pegar isso aí, mano... A raça seria do tinhoso, mano. Tá, dessa vez eu não vou morrer. Dessa vez eu não tô tão tenso, né, mano? Vamos lá. Tentar de novo. Ao infinito e além, meu parceiro. Esse lao é danadinho, né, mano? Esse lao é danadinho, né, velho? Aí, ó. Vê se eu não te travo. Mano, se eu travo ele, os caras dão ggzão nele, mano. Dá muito dano. Cara, eu não sei se é o óculos do Flamingo, mas, mano, eu recupero a vida muito rápido, velho. Aí, ó. Travei o bichano. Aí é só voar na mão de oqueira, hein, mano. Nossa. Ele sempre vem em mim nas horas que não pode, né, Laozinho? Aí, quando é assim, meu filho, é só prender o bichano, mano. Porque ele toma umas dores. Não tem ninguém que prende com nada, mano. Aí é tenso. Já toma. Toma. Eu, quando eu começar a usar meu ataque, eu não vou parar mais, não, mano. Porque pode ser que no meio do caminho ele... Boa. Tá, ele tá com pouquíssima vida, velho. Aí, peguei ele. Beleza. Beleza. Ele vai falecer, mano. Aí, prendi o meninão. Ih, rapaz, não prendi não. Nossa senhora. Veio com tudo. Cadê ele? Eu não acredito, velho. Eu não acredito, velho. Eu não acredito, velho. Depois de 30 anos, mano. Eu não acredito, galera. Eu não acredito. Calma, respira, show. Respira. Agora eu só vim aqui. Ok. E agora? Eu já virei? Tá. E agora? E agora? Deixa eu tirar o Juju. Caramba. Falou, rapaziada. Vai, menino. Mano. Pera aí. Eu vou tirar o óculos. 2.500 pra lá. Tome. Pronto. É, rapaz. Segura o pai. Deixa eu colocar o óculos no... Salve. Ó. Mano, virei ciborgue, meu parceiro. Chora, que nóis, maluco. Eu tô uma gracinha. Eu tô uma gracinha. Ai, mano. Eu já vou lá pegar a V2, como o pessoal falou. Pelo menos pra polo... Já tá ligado? Já dá o tchá. Depois a gente pega o V3, tá ligado? Mano, o V2 já dá aquela, tipo... Tá ligado? É uma coisa óbvia. O Murilo é sem papas na língua. Beleza. Mano, é muito da hora, rapaziada. Eu entro aqui no servidor, brinco com a rapaziada. Mano, me divirto com a caramba. Mano, na moral, véi. O... Vocês... O pessoal do Roblox é incrível. Mano, ó. Já vamos dar de V2. Falar... Vamos dar de... Bom, deixa eu ver se aqui tem alguma flor já. Cadê... Pera aí. Cadê a flor vermelha? Tá, falaram que tá no do Flamingo. Vou lá. Vamos dar de... Porque a flor vermelha, ela tem chance de spawnar em vários lugares, como a flor... É... Como a flor azul. Então, mano, a gente precisa ser... Cara, eu tô até estupefato. Esse cara tá lá já. Não, onde tá a flor? Estou indo agora. A flor está lá fora. Cadê a flor? Aí, rapaziada. Já peguei uma. Agora é só. Vai, garoto. O Felipe parece tipo um pai. Vai, menino. Vai, garoto. Deixa eu só ir no Diamond agora pegar a vermelha, que daí... A amarela, que daí a gente pega a vermelha, mano. Sucesso total. Nossa, é engraçado voltar aqui depois de anos, né, mano? Veio nada ainda, hein? Vamos ver se mata aquele ali. Nada ainda. Você tava com vida, hein, meu filho? Deixa eu ativar meu hack aqui pra poder dar mais dano. Nada. Nada. Caramba. Tá difícil, hein? Veio. Pronto. Agora sim, meu parceiro. Assim a gente vai longe, mano. Assim a gente vai longe. Agora só falta mais uma. Só mais uma. Caramba, mano. Que rolê, velho. Me dá. Eu vou ser mindinho de Dragon. Poxa, eu só queria me aproveitar do momento e roubar uma Dragon. Mano, os caras estão tudo joídos atrás da Dragon. Eu vou atrás da minha Fro. Bom, ainda tem um pouquinho de tempo pra poder conseguir, então vou atrás da... Mano, se eu conseguisse pegar a Dragon, seria bom. Mas já que a fruta é do Murilo, mano, ele pega e lança pra quem ele quiser. Tipo assim, sei que talvez vai ter gente que vai falar, nossa, ele podia ter lançado pra você. Mas, gente, a fruta é dele. E tipo assim, se eu fosse pegar a Dragon, a minha intenção era em dar a Dragon pra Laura. Pra ela experimentar, porque ela ainda não comeu a Dragon. Então, tipo assim, eu queria lançar a Dragon pra Laura. Mas como ele quer fazer isso com a fruta, ele faz. E, mano, os caras vão fazer um caça a Dragon agora, eu acho. E agora ali o pessoal tá tudo fazendo têiticas pra esconder a fruta, mano. Ai, ai, deixa eu vir aqui e vamos ver. Será que a gente vai encontrar... Ah, pô, no túmulo, mano. No túmulo, no túmulo. Frutes no túmulo. Pronto, mano. Pronto, Cyborg V3. Cyborg, mano. Eu vou ter a raça mais difícil do Brox and Fruits. Do Fruits and Trox. Do Trox and Rocks, mano. Nem acredito. O Joãozinho começou assim, ó, pequenininho. Agora já tá assim, ó. Grande, gigante, parecendo um... E, cara, eu nem acredito. Cyborg, eu nem sei o que vai ter que fazer pra pegar V3. Isso daí, vamos curtir, tá ligado? É igual quando você compra um carro, mano. Quando você compra um carro, você não vê o IPVA, gente. Tipo assim... Que, é, Dragon? Não, não, é da chama. Pensou, é a Dragon? Nossa, que susto, mano. Tipo, o cara escondendo e eu pego ela que modo nada. E, tipo assim, mano, o que que rola, velho? Deixa eu vir aqui. Pegar a minha... Mano, pronto. Bom, gente, o Murilo tava perguntando se eu não queria a Dragon aqui no privado. E, mano, agora eu tô de Cyborg V3, mano. V2, V2, calma, ó. Já tô, pelo menos, correndinho mais rápido. E, mano, o Cyborg V2 já é daquele jeitão. Cês tá ligado, né, mano? A gente já falou, mas só pra relembrar a Cyborg V2, o que que ele faz. Ele aumenta 10% de defesa contra melee, sword e guns. E 15% do ataque recebido é convertido em energia. Agora, pra desbloquear a V3, mano, aí eu já não sei. Mas vocês viram o processo pra que eu fiz pra conseguir a V3. Que o bagulho tá louco. Mas, rapaziadinha, é isso. Espero que tenham gostado. Mano, o vídeozão top pra vocês do fundo do coração. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto no próximo vídeo. E é nóis. Valeu, tchau e viva. Boa!